E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Aqui é o Anos Território dos Animais. Pra quem tá chegando aqui, é o canal falando aqui na minha criação e nos equipamentos das minhas aves. Bom amigos, mais um vídeo aí pra vocês que estão acompanhando aqui no vlog nosso, na nossa criação, muitas novidades. E muita gente chegando nova, muito obrigado, eu tô muito feliz, bastante precisou de olhar só o vídeo. E dá uma forcinha aí, deixa o like aí pra mais gente tá vendo esses vídeos e tá ajudando com um pouquinho das nossas dicas na criação de rosela, burka, dos periquitinhos, ou você tá usando as técnicas em outras águas que você também tem. Que bico torto é quase tudo, manejo quase todos os iguais. Então cada um tem um pouquinho de, alguns percalços no caminho aí. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui hoje a criação. Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui os periquitinhos, vou dar uma passadinha geral em tudo. Pra ver como que tá a criação. Aqui tem, cara, um bolinho de periquito. Na verdade tinha 5, né? Tinha 7 e ovo tinha nascido 5. Tô achando que o outro ovo tá embaixo deles. Tinha só 6 cheio. Então nasceu 5. Olha que beleza. Não tô querendo mexer muito pra não tá... Deixa eles quietinhos aqui, tão indo bem, ó. Olha que beleza. Depois eu tô mostrando um vídeo pra vocês, o outro 5 filhotinhos, como que estão. Aí eu vou deixar no próximo vídeo, vou estar atualizando pra vocês. Que eu tô amansando eles lá também. Aqui, ó. Casalzinho no ninho de novo. Já começou a botar. Esse casal de Rosela. Tá entrando a feia concentrada no ninho bastante. Tá mexendo bastante o ninho. Vamos lá agora. O Burke. Começou a botar. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Não vou mexer no ninho que ela tá dentro do ninho. E esse casal de Rosela. Por que que eu falo que cada... Nem sempre é tudo igual as criações de aves. Eu já sabia que isso acontecia. Quando eu já... É que os últimos dois anos eu acabei não tirando o filhote. Mas o... Eu já criei bastante o Rosela. Eu tenho a... O Rosela desde... O Periquita eu criei desde 2005. Comecei com os Burke, né. Fiquei um tempo criando só o Burke. E... E o Rosela foi a partir de 2010, mais ou menos. É que eu tinha no casal. Aí eu fiquei que ele tinha bastante casal. Aí eu diminuí. Tinha dado uma desanimada. Agora... Mantenho alguns casais e continuo criando. Só que Rosela é isso. Eu ia ter que pôr a paciência. Por que eu tô te falando isso? Vamos lá, galera. Olha isso aqui, ó. Ó. Então pra cuidar de continuidade. Na verdade... Esse ovinho aqui... É do Periquitinho. O Burke está botando. Eu peguei o ovo do Burke e coloquei no Periquita australiano. Por que que eu coloquei no Periquita australiano? É uma... Vou tentar. A gente tem que tentar salvar pelo menos os Rosela, os Burke, né. Os Periquitinho. Eu queria bastante. Eu tô com bastante filhote. Nunca pode se perder nada. Se a fêmea estiver tratando bem... Eu deixo todos criar cada uma a sua ave. Ó aqui. Vocês já estão vendo aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó o que que saiu, irmão. Essa fêmea é de Rosela. Botou o primeiro ovo. Eu tirei. Não quebrou. Não fez nada. Beleza, tá. Onde que que eu fiz? Pra não perder o ovo. Que eu tava dando quase oito dias. Que tava fora. Não tinha ave chocando. Coloquei na fêmea de Burke. Vou tentar de novo. Aí eu... Esse é outro ovo. Vocês viram o anterior. Que era um ovo da Rosela lá do Viro. Lá de fora. Eu acabei... Como ela botou bastante. Eu coloquei um aqui pra ver o que que dava. Não sei se galou. Ou se não... Ou se a fêmea não esquentou. Mas eu já tive Burke. Que nasceu filhote de Rosela. Como no Viverão lá de fora. De oito ovo. Encheu três. Pode ser... Que ela não tenha enchido todos os ovos. E esse que ficou na Burke. Como não nasceu. Não tava galado. Não tava cheio. Então voltando. Essa aqui botou o primeiro ovo. Eu salvei. Tirei. O segundo. Vocês viram no vídeo aí também. Ela botou no chão. Quebrou. Aí ela pulou dois dias. E pulou mais dois dias. Não botou. Que era pra estar botando já o quarto. Aí o ano que era pra botar o quinto ovo. O quinto ovo. Com dez dias. Botou isso aqui. Abriu o ninho. Ela botou. Ou ela... Como a Rosela costumava jogar os ovos pros cantos. Às vezes. Por isso que tem que trocar. Colocar o de index. Era pra ser o quinto. Mas como ela não botou... Pulou quatro dias sem botar. Ele botou o terceiro. Tem até marcado. Só que tava amassado assim dentro do ninho. Só que eu... Podia tentar fazer de novo da cera. Fosseu uma amassadinha bem de leve. Mas cara. Tá muito fundo. Não sei se quebrou. Ela tentou cavocar aqui. Então. Perdi. Esse é o terceiro. Já se passou desse daqui. Que era o... Passou o quinto ovo. Já se passou mais... Três dias. Era pra pular um. No segundo botar um. Era pra ter botado o sexto. Como a minha Rosela botou oito ovos. Era pra ter ido botando já o... Amanhã botaria o sétimo ovo. Resumindo. Era pra ter botado já seis ovos. Ela botou só três. Um quebrou no fundo. Um eu salvei. Ela não botou no burke. Um eu botou no chão. Outro quebrou. Então eu não sei se essa ninhada vai estar salvando mais uma coisa. Porque ela tá... Ó. Ela tá lá fora. Quem tá no minho é o macho. Ela não tá... Não deitou pra chocar. Eu coloquei os ovos do biscuit lá. Mas ela não deitou pra chocar. Se ela deita pra chocar. Eu deixo o biscuit um tempo. Pra ver se ela não vai quebrar nada. E perto de nascer eu tiro do burke e volto lá nela. Mas como ela não botou mais... Vamos ver. Qual que vai ser eu... Se ela não... Vai cancelar essa chocada. Porque ela não tá deitando. Vou tirar os biscuit. E daqui um tempinho ela volta a botar de novo. Outra roda. Não sei o porquê. É uma cena mais experiente. Mais antiga. Era pra ter dado tudo certo. Mas acontece. A criação de rosela. Quem tem sabe. Por isso que é bom ter vários casais. Porque um vai bem. O outro não vai. É bom ter os periquitinhos burkes. Se você tá... Ou uma chocadeira. Se você tiver uma chocadeira. Beleza. Eu ainda não tenho. E se eu tiver uma chocadeira aí. Beleza. Vai tirando os ovos. Vai pôr na chocadeira. Não perde tempo. A hora que ela deita pra chocar. Aí você tira a chocadeira. Ou pra ajudar de nascer. Tira a chocadeira. E põe nela. Pra nascer na ave normal. Que fica mais fácil. Porque é difícil tratar filhotinho com guia. Nela no bico. Então é assim. A criação de rosela. Tem os seus altos e baixos. E vamos acompanhando. Tava esperando. Um lutininho desse aqui. Quem sabe não é o ovo que tá cheio aqui. Vamos torcer. E agora vamos lá ver o... O periquitinho aqui. Periquito não, né? A rosela que nasceu, galera. Por isso que eu falo. Uns não nascem. Outros vão bem. E aqui nasceu um. Tem mais um ovo pra nascer. Aí você não tá vendo aqui. Ah, antes de ir. Vocês podem me ajudar. Nem tudo eu sei aqui. Entendeu? Tô com esse burque aqui, ó. Ah, fica separado. Eu deixo longe. Eu ponho aqui no sol todo final de semana. Mas olha, tá com aquela diarreia, cara. Já tô dando um monte de remédio. E não sara. Vocês sabem alguma coisa que vocês dão aí pra melhorar isso? Ou não tem jeito mesmo. Porque é muito raro dar aqui. Às vezes quando deu alguma vez aqui. Ela acabava morrendo rápido. E essa aqui já, cara. Vai fazer quase dois meses que tá assim. Tá comendo. Come bem. Mas eu tô achando que ela é bem velhinha. Essa fêmea também. Se vocês souberem aí, me dão ajuda aí. Beleza? Vamos lá ver uma filhote de... Da rosela que nasceu. Vamos, amigos. Dando continuidade aqui. O vlog sobre a criação das roselas. Olha que novidade boa. Era pra tá nascendo com 18 dias. Nasceu com 20 dias. É, já dei um spoiler. Eu cheguei aqui, ó. Casquinha no chão. Aí é só alegria duro. Agora tem que esperar a fêmea sair do ninho. Pra tá mexendo. Eu já vi que nasceu. Eu queria filmar pra vocês aqui. Mas tô esperando ela sair do ninho. Agora ela não tá querendo sair. Daqui a pouquinho eu ainda ia filmar pra vocês aí. Então, ó. Nasceu com 20 dias. Porque esse dia deu essa esfriada aqui no interior de São Paulo. Então tem mais um pra nascer. Dos oito ovo que botou, encheu três. E vingou. Ó. A fêmea acabou de sair agora, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que notícia boa, galera. Nasceu um roselinho aqui, cara. Ó. Acabou de nascer. A penujinha branca. Só que ele não vai ser lutino. Porque senão o olhinho já saia vermelho. Ele corre o risco de sair canela. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vai acompanhando aí. Na hora que nascer o próximo eu mostro pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.